Ok. Bem, então se calhar vamos começar a nossa sessão aqui no YouTube. Ora, antes de mais, dar-vos os bons dias e obrigado por estarem aqui no canal. E tenho aqui umas coisinhas para vos explicar. Inicialmente se calhar fazia todo o interesse em nós percebermos como é que funciona aqui a sala de aula virtual da Leia para vocês irem fazer e consultar os trabalhos que lá estão atribuídos, assim como fazer o download das tarefas que lá estão. Então, embora eu tivesse colocado para o quinto L, portanto no Drive também, mas isto é muito fácil. Ora, eu vou aqui às salas de aula. Claro que eu tenho mais que vocês, de certeza. E se vocês forem, ora, onde é que está o quinto L aqui? Está aqui. Se forem aqui a matemática e a área dos trabalhos, vocês vão ver que está aqui um trabalho que está atribuído já de 27 de Abril a 2 de Maio. Ora, a partir daqui, vocês têm aqui os fecheiros que necessitam de saber. A planificação do trabalho semanal, o vídeo sobre os ângulos, etc. Portanto, como é que vocês descarregam isto? Fácil. A única coisa que vocês têm que fazer é carregar aqui em cima. Ele abre automaticamente. E depois aparece-vos aqui o fecheiro que vocês podem consultar e aqui a palavrinha a dizer descarregar. Quando vocês fazem descarregar, descarregar é o quê? Download. Pronto. Metem assim. Descarregar e automaticamente o fecheiro está no vosso computador. Para as entregas do... Pronto. Ok, Alberto. Para depois a entrega do trabalho. O professor já há de fazer outro vídeo, mais para a frente, para vos explicar como é que isto se processa. Embora eu acho, na minha opinião, que aqui a plataforma da Leia é um bocadinho arcaica, velha, em termos de comparação com o Google Classroom. Mas perguntei a minha opinião. Vale o que vale. Ora, mas não é para isso que nós estamos aqui. Olá, Diogo. Olá, Diogo. Não é para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui justamente para terminarmos, portanto, para vos dar aqui um apoizinho na matéria que nós iniciámos na semana passada. Como eu não tive oportunidade e inventei esta história dos vídeos no YouTube na semana passada, já não tive tempo de a realizar. E ontem estava um bocadinho estafado porque estive aqui o dia inteiro a trabalhar aqui em coisas para a escola e só agora é que tive aqui um bocadinho de tempo para fazer isto. Bem, então, começando. As tarefas que eu vos propus na semana passada estavam relacionadas com as figuras geométricas. E vocês começaram justamente com a noção do que era uma figura geométrica, um polígono. Portanto, começámos exatamente nos polígonos, polígonos regulares. Ora, quando um polígono se diz regular, a palavra regular nós já tínhamos falado nela nas aulas de matemática. E então, o que é que vocês acham que é um polígono regular na vossa opinião? Digam lá. Digam lá o que é que vocês acham que é um polígono regular. Portanto, se eu for aqui ao GeoGebra e vou desenhar um polígono regular. Imaginem que eu quero um polígono regular com 5 lados. O que é que este polígono tem de especial? Em relação a este, por exemplo, que vai ser completamente irregular. Mas que vai ter 5 lados também. Ora, 3, 4 lados, 5. Estes dois polígonos têm ambos 5 lados. Mas o que é que os difere uns dos outros? Digam lá, participantes. Então, ninguém responde. Então, o que é que esta figura que aqui está tem de diferente desta que está aqui ao lado? E, exatamente, Letícia, é isso mesmo. Muito bem. Então, significa que este polígono tem os lados todos iguais, este tem os lados todos diferentes, embora ambos tenham 5 lados. Então, aquilo que a Letícia disse está muito bem. Um polígono regular é exatamente um polígono com os lados geometricamente iguais. Ora, e vocês viram também e realizaram uma atividade na página 10 justamente sobre isto, que era a classificação que nós atribuímos aos polígonos que tinham um determinado número de lados. Portanto, se vocês consultaram a página 10, nós tínhamos, então, vários tipos de polígonos. Tínhamos os polígonos com 3 lados, que nós chamámos triângulos. Já estamos habituados a... e já os conhecemos. Depois, tínhamos os com 4 lados, que se chamam quadriláteros. Depois, tínhamos aqueles que tinham 5 lados, que foi os que nós estivemos a desenhar há pouco. que se chamam pentágonos. Depois, tínhamos os com 6 lados. Vê se os consigo aqui desenhar. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trata-se, então, de um hexágono. Agora, só um minuto, meninos. Só um minuto. O professor pensava que estava aqui... Estava uma chamada. Depois, tínhamos com 7 lados o heptágono, 8 lados o octógono, 9 lados o eniágono e 10 lados o decágono. Claro que isto depois continua a lista com nomes cada vez mais esquisitos, mas, por enquanto, vamos ficar por aqui. Se vocês já souberem estes, já fico muito contente. Depois, tivemos a ver a constituição de um polígono. O que é que o polígono tinha de especial. Ora, eu vou voltar ao nosso triângulo novamente. Fazer o nosso polígono. E, analisando o polígono, O que é que ele tem? Ora, temos estas linhas. E estas linhas, vocês já estão fartos de saber o que é que une exatamente aqueles pontinhos. Cada um daqueles pontinhos, neste caso, temos ali 3. O ponto A, o ponto B e o ponto C. São exatamente pontos que... Como é que se chamam nos polígones estes pontos que nós definimos aqui? Professor, quando baixa a cabeça, estou a ver o chat, a ver as vossas respostas. São o quê? São o quê? Onde as linhas estão unidas por estes pontos. Ora, estamos aqui com alguma dificuldade. Está difícil saber o que é que são estes pontinhos. E, então? E, pá, tanto tempo. Tanto tempo. Para irem ver uma coisa tão simples. São vértices. Cada um destes pontinhos chamam-se vértices. Ora, estes vértices têm estas linhas todas ligadas entre si, que se chamam lados do polígono. E estes lados, cá dentro, têm aqui estes cantinhos, que vocês já sabem o que é, porque nós já demos... na aula de matemática, que é o espaço criado por estes dois segmentos de reta que partem ambos do mesmo ponto. Então, nós temos que isto se chama, e trabalhámos em matemática, os ângulos. Neste caso, o número de polígonos de um polígono com três lados vai corresponder ao mesmo número de lados que este polígono tem. Ora, o professor, falta só aqui medir mais um ângulo. Cá está. E temos aqui estes três ângulos traçados. Ora, da investigação que vocês tiveram a fazer ao longo da semana passada, o que é que são estes espaçozinhos que estão aqui a verde? São ângulos que estão presos dentro da própria figura. Estão lá dentro, coitadinhos, querem sair e não podem. Então, são ângulos... Ah, estão confinados, deve ser por causa do Covid. Estão confinados dentro do triângulo, não podem sair cá para fora. Então, chamam-se ângulos que... Internos, muito bem, Diogo, é isso mesmo. Ângulos internos, espetáculo. Tanto estão lá dentro, não podem sair. Pronto, ficam assim um bocadinho presos, exatamente. Ora, então, hoje, vamos ver aqui mais outra coisa interessante. Eu vou aproveitar este triângulo que aqui está desenhado e agora vou passar aqui duas retas por cada um dos lados. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. E vou criar aqui uns pontinhos cá fora. Um aqui, outro aqui, outro aqui, e aqui. E provavelmente aqui se der algum espaço. E agora vou medir os ângulos criados por estas retas que nós tivemos aqui a medir, ver se eu acerto. Já sabem que eu tenho sempre dificuldade em fazer isto. Cá está, temos aqui. Vá lá, desta vez correu bem. Vamos pôr aqui este ângulo aqui. Este é este cá de fora. Vamos aqui mudar a cor. Temos hipótese de fazer isso também para não desbaralharmos. Ora, vamos lá ver. Vamos pôr aqui uma cor vermelhinha. Exatamente, já se permite distinguir agora uns dos outros. E este aqui, este ângulo vermelho que o professor acabou de fazer, está fora do triângulo. Ora, se ele está fora do triângulo, se os que estão dentro chamam-se ângulos internos, os que estão fora vão ser ângulos externos. Exatamente, o Alberto já se antecipou àquilo que o professor estava a desenhar. E vejam lá se vocês descobrem qual é que é a particularidade, as características destes dois ângulos, este ângulo interno juntamente com o ângulo externo que nós temos vermelho. Vejam lá se vocês conseguem descobrir alguma característica entre os dois. Alguma curiosidade. Vejam lá. Até vou buscar aqui uma máquina calculadora, se for preciso. para os mais preguiçosos. Vamos lá ver. Se alguém me dá alguma sugestão do que é que eu posso fazer. Vá. Relações. O que é que nós podemos ver aqui do ângulo interno e do ângulo externo? Formam um ângulo raso, diz o Alberto. Muito bem, formam 180 graus. Então vou ver. Se o Alberto tem razão, vou somar 120.96 mais 59.04. E se o Alberto tiver razão, isto dá 180 graus. Muito bem. E agora vou eu perguntar de coisas que nós já trabalhámos antes do confinamento. que, e vou-vos perguntar, então quando nós temos estes dois ângulos, cuja soma dão 180 graus, qual é o nome que nós damos a isto? Esta têm que saber. Esta têm que saber. Vão lá buscar o vosso conhecimento. Ih, agora é que o professor fez um... agora é que foi mal. Agora é que têm que ir ao baú buscar isto. Dois ângulos juntos, cuja soma dá 180 graus. Formam um ângulo raso. Como é que se chamam estes ângulos? Tínhamos uns que somados davam 90. Tínhamos outros que somados davam 180. Os que davam 90 tinham nome. Os que davam 180 tinham outra. E, epá, tudo a ir ao baú e ir buscar. Ninguém se lembra. Ninguém se lembra. É, epá, estou triste. Vou-vos dar uma pista. Começa por S. Depois tem o U. Su... Suple... É, epá, com esta... Isto está quase tudo dito. São ângulos suple... Boa, Diogo. São ângulos suplementares, exatamente. Só que estes ainda têm outra característica. Para além de serem suplementares, reparem, eles têm um vértice em comum. Partem ambos do mesmo vértice. E têm um lado do ângulo em comum os dois. Quando isto acontece, o que é que estes dois ângulos são? Quando têm um lado em comum e partem ambos do mesmo vértice. Como é que isto se chama? Outro palavrão. O professor hoje está só a fazer perguntas difíceis. Vá, toca aí pescar ao baú outra vez. Esta agora. Dois ângulos. Partem do mesmo ponto. Têm um lado em comum. Comum. O que é que estes dois ângulos são? Começa por um A. Bora lá, bora lá. Eu sei que vocês são capazes. Um lado em comum. Partem do mesmo ponto. Nos ângulos. Ah pá, Diogo. Foi ao lado. Foi ao lado. Está quase. Estás lá quase. Sabem que está lá no livro, nas páginas que o professor mandou ler. Pois. Adjacentes. São ângulos adjacentes suplementares. O que é que isto significa? São adjacentes. Porque têm ambos. Partem ambos do mesmo ponto e têm um lado. em comum. E a soma dos dois dá 180 graus. Portanto, é essa relação que existe entre o ângulo interno e o ângulo externo de qualquer figura geométrica. Qualquer figura, não. De qualquer polígono que vos apareça. Ou seja, a soma do ângulo externo com o ângulo interno, com o seu ângulo interno, dá sempre um valor de 180 graus. Porquê? Porque eles são adjacentes e suplementares. Certo? Posso continuar então? Toda a gente esclarecida. Vejam lá se existem dúvidas. Perguntem. Ah, já vamos aos opostos, Alberto. Já vamos aos opostos. Também tens razão. Porquê? Lembram-se que nós tínhamos uma característica interessante quando estávamos a falar de retas oblíquas. E então as retas oblíquas encontravam-se num determinado ponto e formavam uma coisa que o Alberto disse aqui. Pois, Diogo, é verdade. Isto é o que dá estarmos longe da escola. O Alberto falou aqui numa coisa muito interessante das retas oblíquas, que é como elas se cruzam num ponto, há algo, uma característica que estas retas têm. É que elas formam ângulos verticalmente opostos. E o que é que isto quer dizer? Por exemplo, este ângulo que nós temos aqui verde vai ser geometricamente igual ao ângulo que está à sua frente, que é este, mesmo aqui. Portanto, se isto for verdade, aquilo que o Alberto está a dizer, este ângulo que aqui está vai ser 59,04 e nós podemos jogar com isso depois quando resolvermos exercícios. Mas já agora vamos confirmar para ver se o Alberto tinha razão ou não. O professor engana-se sempre, é sempre a mesma coisa. Ora, D, A, E. Cá está, Alberto, tinhas toda a razão. Sim, senhora. São ângulos verticalmente opostos. São geometricamente iguais. Então, este ângulo que aqui está também vai ser verticalmente oposto a este 120. O que significa que este ângulo que está aqui à sua frente também vai ser 120,96. Ora, se eu for aqui medir o ângulo, então, vou-me enganar de certeza, já sabia. Eu faço sempre a escolha errada. Ora, o ângulo é A, B. Cá está. O Alberto tinha toda a razão. São ângulos verticalmente opostos. Vou pôr este aqui a vermelho também, selecional. Vou pô-lo a vermelho. Cor vermelha. Cá está. Foi este que o professor escolheu. Se não foi, está parecido. Nem interessa. Pronto. Ora, então, se este aqui é um ângulo externo, este aqui também é um ângulo externo. Porque está, é também adjacente ao ângulo interno do triângulo e juntamente também forma 180 graus. Então, porquê é que nós não consideramos os dois? Lá está. Porque como eles são geometricamente iguais, basta-me considerar apenas um deles como ângulo externo. Então, significa que cada polígono vai ter o número de ângulos internos e o número de ângulos externos vai ser igual ao número de lados que o polígono tem. Portanto, ele vai ter três lados, três ângulos internos, três ângulos externos. Porquê é que tem três ângulos externos? Porque os ângulos externos, como são verticalmente opostos um ao outro, nós não podemos considerá-los como sendo dois. Não faz sentido. E daí, considerarmos apenas somente um, porque eles são geometricamente iguais. Está entendido, turma? Vamos ver aqui os comentários do pessoal. Olha, o Alberto disse não. Não sei o que é que ele disse não. Vamos esperar que ele diga o que é que não percebeu. Ok, Letícia. Tchau. Oh, Alberto, tens de ser um bocadinho mais rápida a escrever. Se não, o professor fica aqui com períodos mortos de tempo. Não obrigado. Ok, pronto. Não percebi o que é que o Alberto disse, mas... Pronto. Então, isto tudo para dizer que qualquer polígono, concluindo... Escreves, Diogo. Isto tudo para concluir. Um polígono tem lados, ângulos internos, ângulos externos, vértices... E o número de ângulos externos e o número de ângulos internos são exatamente os mesmos do número de lados que esse polígono tem. Vimos também outras características. O ângulo interno, juntamente com o ângulo externo, forma 180 graus, sendo por isso suplementar. E, como têm o mesmo vértice e têm um lado em comum, esses dois ângulos são ângulos adjacentes. Certo? Pronto. Então, a seguir a isto, o professor mandou-vos algumas atividades para a realizarem. Temos aqui, portanto, o professor mandou-vos a página 8 e 9, que eram as atividades de diagnóstico muito rápidas de serem feitas. E, então, na página número 8, nós tínhamos que, das figuras seguintes, indica pela letra correspondente as que são delimitadas só por segmentos de reta. E as respostas corretas seriam E, C, E, F e G. Na número 2, pedíamos para indicar pela letra correspondente as figuras que são polígonos. E as respostas corretas eram a B, a C e a E. Depois, tínhamos visto na página 9, também, na pergunta 3 e 4, considera as figuras seguintes, indica pela letra correspondente as figuras que são triângulos. Ora, triângulos têm três lados. Era a resposta correta A, A, G e A, H. Na 3.2, tínhamos, então, as figuras que são quadrilatos, que são a C, a E e a F, que nós já tínhamos feito revisão há pouco na sessão. Pronto, se quiserem. Ah, boa, Diogo, mas os da semana passada ou desta semana? Vê lá, quais é que não fizeste? Foi esta semana ou na semana passada? Ah, pronto, mas eu estou a corrigir os da semana passada. Está bem, Diogo? É do plano de trabalho da semana passada. É este. Portanto, o professor está a corrigir os da primeira semana. Portanto, agora não é aqui. Estou a corrigir o plano de trabalho da primeira semana de aulas. Está bem? Ok. Pronto. Portanto, era a página 8 e 9. Na página 8 e 9, ainda não acabei de corrigir. Então, 8 e 9, tínhamos depois a pergunta número 4, identificar os quadriláteros. Portanto, aqueles que eram quadrados. Quadrados são quadriláteros especiais porque têm os lados e os ângulos geometricamente iguais. Portanto, quadrados tínhamos na 4.1 a B e a E. retângulos tínhamos a B, a D, a E e a F porque nós já tínhamos visto também na aula de matemática que um quadrado pode ter as características... Não, pode não. Tem as características de um retângulo, que é ter os lados iguais 2 a 2 e o mesmo se passa com os ângulos. Portanto, um quadrado pode ser um retângulo, um retângulo é que não pode ser um quadrado. Porquê? Porque o quadrado tem aquela característica especial que é ter os lados geometricamente iguais, coisas que os triângulos... Ai, aqui os retângulos não têm. 4.3. Losângulos. Quais é que eram? Tínhamos então as respostas corretas. O B, o C e também o E, porque lá está o quadrado também se enquadra em todas as características dos losângulos. Portanto, o quadrado pode ser um losângulo, pode ser um retângulo e é um quadrado. O losângulo e o retângulo nunca poderão ser um quadrado. Certo? Ok. Dúvidas? Olá, João. É, temos aqui o João. Tudo bem? Olha, o professor está a adiantar nas coisas, mas se quiseres depois vês aquilo que eu falei anteriormente. Está bem? Que o professor depois disponibiliza a live sem ser em direto. Está ok? Podes falar ao mesmo tempo, aqui no chat. Que o professor vai-te vendo. Boa, boa. Fixe. Bem, então depois eu pedi-vos para fazerem a atividade inicial da página 10 para indicarem pela letra correspondente os polígonos regulares e dois pares de polígonos geometricamente iguais. Ora, na atividade inicial então tínhamos que os polígonos regulares eram o A, o B e o F pelas características que nós já trabalhámos agora anteriormente e quais é que foram essas características, até foi a Letícia que disse, todos os polígonos que são regulares têm os lados geometricamente iguais e dessas figuras que aí estavam, só apenas o A, o B e o F é que obteciam essa regra. Depois no 2, dois pares de polígonos geometricamente iguais, ora, geometricamente iguais tínhamos aqui no caso do 2 o A, o F, o C e o E. Depois, tínhamos aqui na página 10, já estávamos despachados completamente. Ora, onde é que está? Agora tínhamos, o que é que o professor tinha posto mais no plano de trabalho? Página 11, exatamente. Página 11, para ler atentamente, página 12, realizar o exercício número 1, que nós vamos ver também aqui ao pormenor. Ora, exercício 1, cá está, da página número 2, estão aqui as diversas soluções. Classificar o polígono, tínhamos que era um pentágono porque tinha 5 lados. 1.2, quantos ângulos internos tem o polígono? Já vimos que os ângulos internos correspondem exatamente ao número de lados que o polígono tem, são 5. Na 1.3, utiliza as letras da figura para indicar os dois ângulos internos obtusos. Tanto obtusos são ângulos maiores que 90 graus. Significa que no A vocês tinham, por exemplo, o ângulo EDC e CBA. No B, um ângulo interno agudo menor que 90 graus. Vocês tinham, por exemplo, o ângulo DCB. E na C, os ângulos adjacentes ao lado BC. Ora, se são adjacentes, estão ao lado desse lado. Tínhamos, então, o CBA e o DCB. Eram as soluções possíveis para as respostas que vocês tinham para estas perguntas. Não sei se vocês têm alguma dúvida que queiram esclarecer. Vamos ver aqui o chat outra vez. Ok, João. Vá, um abraço. Olá, Martim. Tudo bem? Pronto, foi pena vocês terem chegado mais tarde. O professor também não fica muito preocupado, porque depois vocês podem assistir quando quiserem à live na vossa casa. e à hora que quiserem, como é óbvio, é esse o objetivo. Deixar só apenas referido uma coisa. Não sei se ficou bem esclarecido relativamente. Há os polígonos regulares e há os polígonos que são geometricamente iguais. Portanto, polígono regular é quando tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Dois polígonos são geometricamente iguais quando tiverem os lados e os ângulos correspondentes geometricamente iguais. Portanto, é a definição quer de uma coisa, quer de outra. E é essa a diferença entre os dois. Próxima sessão que nós vamos fazer de live do YouTube. O professor, se calhar, vai ter que fazer algumas trocas entre matemática e ciências. Mas eu depois mando-vos o horário, porque acho que há uma turma no Quimpo Bá que não consegue assistir depois às lives de ciências à quinta. E se calhar eu vou trocar a quinta com a sexta. E a partir deste momento já podemos combinar sempre as sessões desta forma. Portanto, com o horário fixo ao final do dia. Em princípio, ora, deixem-me ver. Só não tenho a certeza se vai ser a matemática ou se vai ser a ciências. Ainda não sei isso. Mas o professor tem aqui o horário do quinto L. Que depois acaba por ser igual aos outros. Live no YouTube de ciências, supostamente, era à quinta às seis da tarde. A live de matemática à sexta. Mas o professor ainda, se calhar, vai decidir e vai trocar uma coisa com a outra. Tem que chegar aqui a um consenso entre as turmas para existir o máximo de pessoas a assistirem àquilo que o professor transmite. Está bem? Não sei se têm alguma coisa que queiram dizer. Eu agora deixo. Lá nas plataformas. Bruno... Ah, ok, Martim. Mas não tens problema, vês depois. Não há... Não há... Não há stress. Não há stress nenhum. Não há problema. Podes ver as lives depois gravadas. Mas o professor deixa lá o... O link para vocês verem. Meus amigos, vou-me... Vou-me despedir. Gostei muito de estar aqui convosco neste bocadinho. Se tiverem alguma dúvida, eu já tenho aqui o horário de esclarecimento das dúvidas para o quinto L. Vai ser das 15h30 às 16h à quinta-feira a Ciências. E das 16h às 16h30 para Matemática. O professor depois deixa lá o link na... Portanto, vou-vos deixar o link no... Na sala de aula, aqui da Leia. Para, se tiverem necessidade de entrar em contacto comigo via Meet, nós falarmos um bocadinho. É óbvio, e é isso que agradeço. Também vou fazer o mesmo com as outras turmas, como é óbvio. Mas agradeço que só me contactem mesmo. Quem tem dúvidas, que é para não entupir nesse tempo que nós temos para esclarecimento de dúvidas, estarmos aqui a ver... Olha, professor, está bom? Ou como é que está o tempo? Ou se teve muito frio? Pronto, agradeço que seja só mesmo para tirarem dúvidas e fazerem esclarecimentos. Está bom, malta? Você não começou o vídeo como disse. Então porquê, Diogo? Diz lá. Porquê que o professor não começou o vídeo como disse? Este Diogo só me deixa baralhado. Explica-te lá melhor. Vai que eu faço já o meia-culpa. Ah, está bem. Ok, e como é que é, meus putos, com vocês, doutor Pedro Canas? Já estás satisfeito assim, Diogo? Ah, ai, youtuber. Pronto, e posso dizer assim também agora. Tchau, meus. Até à próxima live. Fiquem bem. Também está bom? Tchau. Pronto, o Diogo diz que sim. Eu gosto de ver, é o Diogo satisfeito. Fiz. Ok. Então, olha, amigos, fiquem bem. Tudo bom. E, olha, vamos fazer o possível para que esta quarentena seja o melhor possível. Nem que seja a fazer aqui umas maluquices de vez em quando. Está bom? Fiquem bem. Tchau. Tchau. Tchau.